Muito bem, ontem, normalmente o programa do jogo começa às duas, né? Ontem começou às dez. Quem disse isso foi o grande doutor Osmar de Oliveira, ontem lá em São Paulo. E daqui a pouco vamos falar mais do Galo, daqui a pouco também tem o Cruzeiro que venceu mais uma e faz a final. Grande novidade, Cruzeiro na final, o disparado, o melhor time do Campeonato Mineiro. Quer ganhar a camisa do seu time de coração? Quer conquistar, de fato, o seu carro novo? Promoção Chevrolet 1 Brasil, através do consórcio nacional Chevrolet, O Junior Brasil comprou 15, um para cada filho. Marque este golaço, 30034443. Você que tem mais de 18 anos, compre o seu carro, novaço, zero por apenas 299 por mês. Só isso, 299, mais nada. E o seu usado serve como lance, viu? Paulo Mossa, tem que ligar agora, 30034443. Ligando neste minuto e fechando o consórcio, você vai concorrer a prêmios de 25 mil reais toda semana. Toda semana você concorre a 25 mil até o final do seu plano. Não perca tempo, 30034443, 25 mil reais para você viajar, fazer compras, gastar da maneira que quiser, acompanhar o seu clube de coração nos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas é só para quem comprar o consórcio, hein? Já pensou você de carro novo? Com 25 mil reais na mão. Esse dinheiro, o Leandro, nosso amigo aqui da Band, tem no bolso do pijama. Ligue já, 30034443. Atenção você que é autônomo, preste atenção. Você que tem a sua empresa, temos um plano na medida certa para você. Seu Chevrolet com parcelas a partir de 299 por mês. Eu fiz as contas aqui. Tomei cinco bombas na sétima série, tudo em matemática. Mas a Dalva, minha professora Dalva, me explicou. Com 10 reais por dia, você realiza o seu sonho. Visite o estande do consórcio Chevrolet 1 Brasil, nos shoppings Estação BH e também Del Rey. Temos planos especiais para a sua empresa, para você, para você que tem CNPJ, uma condição diferenciada. Não dê bola fora. Não faça que nem o Luiz Fabiano. Seu Chevrolet com parcelas a partir de 299 na 1 Brasil. Promoção, os 10 primeiros que ligarem e assinarem contrato agora vão ganhar uma camisa do seu time. 30034443 só para os 10 primeiros, hein? Já ligou aí? 30034443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão, não é, Júnior Brasil? Para os 45 do segundo tempo, conquiste o seu carro novo agora ligando 30034443. Bom, a gente segue aqui. Eu preciso falar com o Cadu Donnelli agora, não é? Vamos caminhando aqui. Cadu Donnelli. Não vai me beijar, não. Não, não, não. Deixa eu só fazer um lá dentro aqui. Deixa eu só o seguinte. Ô, Júnior, você quer tomar conta do programa, Júnior? É o Marco Antônio Bruco, não sou eu. Um abraço para ele que está acompanhando a gente. Nós vamos colocar as imagens do Atlético chegando. Eu queria a sua opinião. Fora de campo, aquele clima de guerra fora de campo, isso ganha jogo, Cadu. Vamos acompanhar as imagens.